Eu não sei se vais ouvir Se estás aí ou não Eu não sei se compreendes Esta oração Se eu cantir só uma estranha Que o coração perdeu É ao ver-te que eu pergunto Se já foste como eu Longe do mundo Perto de ti Peço conforto E nada mais De um coração tão só Coração tão vagabundo Que perde Quem vai ouvir Que perdeu 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 Que perdeu